Música Num domingo eu fui na missa pra cumprir minha obrigação Por não ter um livro de reza levei um baralho na mão E fui trançando o baralho pra fazer a devoção Eu tava dentro da igreja no meu baralho enlevado Quando vi perto de mim um sargento ajoelhado Não demorou muito tempo, foi entrando dois soldados E me falou, seu moço, o senhor tá intimado O doutor mandou chamar que é pro senhor ser interrogado Eu fui saindo da igreja até um pouco envergonhado E chegando na cadeia o delegado perguntou Se lá dentro da igreja é lugar de jogador Olha aqui seu delegado com toda a educação Se o senhor me der licença eu faço a explicação Quando eu pego num ais que tem uma pinta somente Me lembro que só existe um só Deus onipotente Quando chamado por nós é certo que tá presente E quando eu pego num dois aí eu me sinto mais eu Em duas tábuas de pedra o Criador escreveu Quando nas rochas ardente a Moisés apareceu E quando eu pego num três eu rezo com sinceridade Me lembro das três pessoas da Santíssima Trindade Pai, Filho, Espírito Santo em um só Deus de verdade E quando eu pego num quatro, quatro de paus cruzado Me lembro que com quatro cravos que Jesus foi cravejado Foi morto sem dever crime, morreu sem dever pecado O cinco me faz lembrar daqueles dias de dor Das cinco chagas doída que sofreu nosso Senhor Derramou seu sangue tudo pra salvar os pecador E quando eu pego num seis eu faço a comparação Dos seis dias da semana na obra da criação Em seis dias Deus fez tudo sem nada por a mão O sete me lembra a hora, hora triste e amargurada Dos sete passos de Cristo da sua paixão sagrada Com sete espada de dor que a mãe de Deus foi cravada E quando eu pego num oito que oito pinta contém Me lembro que não se deve armar falso em ninguém Quem arma falso nos outro perdão do céu nunca tem E quando eu pego num nove me vem na imaginação Dos nove meses sagrado da divina encarnação Que Jesus passou no ventre da vígida conceição E quando eu pego num dez não posso mais me esquecer Que os mandamentos ficaram que é pros homens se reger Quem cumpre os dez mandamentos não quer sua alma perder E quando eu pego na dama me lembro da Virgem Maria Se não fosse o seu amor ai de nós o que seria Sendo a mãe de Jesus Cristo nos protege todo dia E quando eu pego num rei me vem logo na memória Que Jesus Cristo poderoso é o divino rei da glória E não precisa de força para alcançar a vitória E foi assim seu delegado que na igreja eu fui rezar Agora tô a sua azorde pro senhor determinar Ou me mande pra cadeia ou me deixe eu retirar O delegado pensou, pensou, não achando o que falar Foi logo me perguntando por que razão eu deixei o valete sem contar O valete seu doutor, o valete é carta feia Quando eu pego no valete meu sangue ferve na veia Pois parece esse sargento que me trouxe pra cadeia Aplausos 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 Aplausos